Johnny Somali é o nome de um grandioso streamer gringo que basicamente até alguns dias atrás tinha um maravilhoso conteúdo que se resumia a xenofobia, racismo e a sediar as pessoas na rua que estavam vivendo a sua vida pacífica no seu próprio país. Até que então, como já era de se esperar, as pessoas começaram a se revoltar com esse maluco, chegando ao ponto de ele já ter sido inclusive preso e até mesmo obrigado pela máfia japonesa a pedir desculpas de joelho. Porque basicamente bom senso parece ser uma coisa que esse cara daqui definitivamente nunca ouviu falar. Desef36, racismo machen no real, cara. Já não o que eu sou, o que foi? O que o tanto? Eu sou um negativo Eu soucaste E se você tá achando que ele parou de fazer o que ele tava fazendo Por conta dessas ameaças da Yakuza De repente por conta do governo Ou das próprias pessoas que começaram a socar esse cara no meio da rua Isso já é meio previsível eu tenho que dizer né Mas não A resposta é que ele não parou mesmo com tudo isso daqui acontecendo O Johnny simplesmente continuou fazendo tudo o que ele podia Pra poder incomodar o máximo de pessoas o possível E se nada conseguiria fazer o Johnny parar Parece que definitivamente alguém acabou conseguindo fazer isso Mas antes do meu vídeo começar Eu quero apresentar pra vocês a Brasil TV Afinal é justamente por conta desses caras Que todos os meus próximos 10 vídeos Vão tá podendo sair do roteiro E finalmente ganhando vida Aqui nesse canal Então a Brasil TV É um aplicativo pra celular Onde você consegue assistir de tudo Desde canais ao vivo Jogos de futebol Séries E até mesmo aquele seu animesinho favorito dublado Finalmente no seu próprio idioma Tudo isso daqui No conforto da palma da sua mão Na sua TV box Ou até mesmo no teu computador Como vocês estão vendo Eu testar aqui Agora Junto contigo E pra melhorar mano Vocês devem estar pensando agora Ah mas Taiki Esse daí não é mais um daqueles aplicativos Que eu tenho que ver em 7 anúncios Pra poder assistir a um minutozinho do meu anime Então meu consagrado O que acontece É que esse aplicativo daqui Nem sequer tem anúncio chefia Então confia no pai aqui cara Que o negócio é realmente de qualidade Se tu tava querendo um aplicativo bom de verdade Pra sua televisão Pro seu celular Ou pro seu computador Eu te garanto que a Brasil TV Veio pra solucionar o teu problema E o link pra download do aplicativo Vai tá logo aqui embaixo No primeiro comentário fixado Desse meu vídeo aqui Então na moralzinha cara Não esquece de ir lá E dar uma força Pra quem tá fazendo com que Esse canal daqui Continue existindo Vamos lá então O Johnny Somali Era um streamer americano Que fazia lives de RL Na Kiki né A segunda tweet basicamente De hoje em dia Uma plataforma Onde as pessoas conseguem fazer live Basicamente Você já deve conhecer a tweet né E recentemente Ele acabou viajando pro Japão Daí Ele começou a fazer essas lives Mostrando no começo Como tava sendo As suas aventuras divertidas em Tóquio Só que o problema O custo dessas aventuras Serem tão bacanas pro Johnny É que não tava sendo Nem um pouco divertido Pros japoneses Que tiveram que ficar suportando Esse cara Gritando nos metrôs Sendo racista Xenofóbico E também por algum motivo Até hoje O Johnny adora Ficar falando sobre Hiroshima E Nagasaki E Nagasaki Que com certeza Tu já deve tá ligado Que foram atrocidades Atentados assim Horríveis Que aconteceram no Japão E ele tinha a audácia De ficar falando Nas suas lives Que se a galera Não se comportasse Ou se ele quisesse Os americanos Poderiam novamente Tacar essas bombas Nucleares no Japão Então Só com isso Você já deve conseguir imaginar O nível que essa história Acabou tomando E o que que acontecia Basicamente O Johnny acabou colocando Nessas suas lives Um sistema meio que de um bote Que fica valendo As doações do chat Isso Cês já devem conhecer né A questão É que o Johnny Simplesmente colocou Na live dele Uma caixa de som Altíssima Como por exemplo Em diversos trens Em Tóquio Onde a galera Tem esse costume De fazer silêncio Inclusive com placa Sinalizando que Ali não é Pra tu fazer barulho É um local Meio que de paz Aí você imagina Um local Silencioso Com um maluco Simplesmente Com uma caixa de som Gritando bombas nucleares Hiroshima Nagasaki Ou simplesmente Falando coisas que Nem sequer são do teu idioma Imagina o quanto Que isso é desconfortável Pra um cara Que basicamente Acabou de sair do trabalho Tá morto de cansado E é obrigado A ficar ouvindo um gringo Gritando no pé da sua orelha E se isso daqui Já não fosse suficiente O Johnny também Ficava abordando Várias mulheres na rua E questionando elas Sobre onde que ficava Locais de prostituição E isso enquanto ele Ficava fazendo uns comentários Meio Zoados Sobre a língua japonesa Tocando músicas Extremamente altas Onde quer que Ele acabasse indo E bom Agora que vocês sabem De tudo isso Eu acho que É meio óbvio né Mas Essas atitudes Acabaram gerando Uma forte revolta Nos japoneses Que simplesmente Não iam tolerar Essa grandiosa Falta de respeito Do Johnny Somali E principalmente Em dois acontecimentos Que ele chegou até mesmo A ser agredido Fisicamente Por uns caras Que estavam andando No meio da rua E esses caras Simplesmente Enforcaram o Johnny E socaram ele Pra caramba Por conta De novamente Ele ficar com som alto Fazendo comentários Xenofóbicos Como eu já tinha dito Por algum motivo Ele ainda acha Super engraçado Ficar falando Hiroshima Nagasaki No meio da rua O que muitas vezes É bem triste A gente reparar Que os japoneses Nem tão entendendo O que ele tá falando Por conta simplesmente Do sotaque americano dele E a resolução De todo esse caso É que Ele acabou sendo Pego pela polícia Até mesmo porque Fazendo esse tipo de coisa É óbvio que Em algum momento Isso ia acabar acontecendo E não deu outra O Johnny foi pego Foi preso Inclusive Se eu não me engano Ele tá proibido De colocar os pés No Japão de novo Ah é Ele também foi Banido da Twitch E agora da Kiki Que era o segundo lugar Que ele começou a fazer lives Quando basicamente Nenhuma outra rede social Aceitava o cara E pesquisando Eu também vi que O Instagram desse cara caiu O seu TikTok também O seu Discord E por mais que Até hoje em dia O seu canal do YouTube E o seu perfil na Kiki Ainda não tenham sido excluídos O cara simplesmente Não posta nada Faz muito tempo O que também deixa a entender Que Ou ele tá preso Nesses últimos 5 anos E vai ficar por lá Ou simplesmente Finalmente Alguém decidiu Que já era hora De parar um cara Que tava fazendo Todo esse tipo De atrocidade Mas Enfim Muito obrigado Se você me ouviu Até aqui De verdade Muito obrigado mesmo Eu amanhã Quero dar posta Num vídeo pra vocês Então Até mais Tchau 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 Tchau